Além dessas indicações, de forma geral, a gente usa muito de forma crônica e a gente tem que saber indicar e prescrever. Como é que a gente calcula e como é que a gente orienta o uso da hidroxicloroquina no paciente que você indicou, Virginia? Então, a gente começa, tem que fazer o cálculo, né? 5mg quilo dia, normalmente, mas um máximo de 400mg, tá? Então, assim, se o paciente, se você calcular a dose, der menos de 400mg, você vai fazer aquela dose menor. Mas se o paciente tiver um peso já maior, né? E você calcular uma dose maior de 400mg, você vai prescrever apenas os 400mg. Então, tradução, 400mg no máximo. Se puder ser menos, melhor, calculando por peso. E como é que você faz esse ajuste do cálculo diário, né? A gente, industrializado, a gente só encontra hidroxicloroquina de 400mg. Como é que você orienta o uso do paciente, por exemplo, que tem um peso menor e que calcula uma estimativa, sei lá, de 300mg dia, Jéssica? É, como tem a minha vida longa, né? Então, a gente pode, na verdade, por exemplo, fazer um dia ele toma 400mg, que é um comprimido. No outro dia ele toma meio comprimido, que é 200mg. Então, vai ficar uma média de 300mg. Ou até pular alguns dias sem tomar, né? Isso, usar de segunda a sexta-feira é uma opção também. A gente, quando realiza o desmame, que a gente vai falar mais na frente, às vezes deixa até três vezes por semana, por exemplo. É uma opção também. Justamente pela minha vida longa, isso ajuda bastante. Então, você pode até, na prática, tentar calcular a dose semanal cumulativa e tentar dividir nos dias, né? Para o paciente tomar. Pensar sempre em facilitar a adesão do paciente. Então, deixa a coisa meio fixa, segunda a sexta, segunda a quinta, segunda, quarta e sexta. Tentar facilitar para não confundir muito. Hoje é um, hoje é meio. Vamos facilitar a vida. Mas aí você calcula e tenta traduzir aquela dose geral na semana, tá? Então, isso é bem importante. E isso acontece na indicação inicial e também quando a gente está pretendendo suspender a droga, que a gente fala já já.